Fala meus jovens, como é que vocês estão? Tranquilões? Hoje não é quase o jovem tranquilão não galera, hoje é tecnologia de quinta né, quinta-feira 21 horas Hoje vou responder uma dúvida que deve ser a sua também, o inscrito Humberto mandou uma pergunta né Comentando sobre a questão da área de TI né, que a galera reclama muito de prazos apertados, metas, muitas horas extras, finais de semana, feriados, trabalhados E como é que é essa história aí, como é que eu lido com isso né Então vou falar sobre isso aqui pra vocês hoje, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos a mais esse vídeo Bom, eu prezo muito né, por tranquilidade, qualidade de vida, até por isso que eu trabalho remotamente né, já tem alguns anos aí Tenho buscado trabalhar sempre dessa forma, e a questão de como a gente lida com isso né Porque a área de TI realmente ela tem essa faceta mesmo galera, de trabalhar de madrugada, trabalhar de final de semana, de feriado Tem, existe, eu estou trabalhando há 14 anos nessa área né, eu já passei também por locais assim E por situações pontuais né, que são duas coisas, uma é quando aquilo é uma rotina e é assim todo mês, toda semana Você tem que ficar trabalhando até mais tarde, ficar fazendo hora extra, isso aí é o estilo da empresa né A empresa às vezes tem uma organização assim, às vezes mais atropelada as coisas né, os prazos não são realistas, tem isso também Nesse caso moleque, é igual o Brasil véi, a maior saída pro Brasil qual que é? É o aeroporto, tá ligado? Vai embora, vai pra outra empresa Procura outro emprego né, nossa área aí, a gente tem muita vaga né, esse que é o ponto, você nunca vai ficar desempregado assim, desde que você tem habilidades né Então, casca fora véi, você ficou na empresa aí 3 meses viu, que é sempre assim, não consegue tirar fogo no final de semana Isso tá te chateando, mano, casca fora, vai ficar fazendo o que aí? Tem emprego pra bater de pau aí ó véi, deixa o seu linkedin atualizado Todo dia é 2, 3 vagas os caras oferecendo né, então, casca fora, isso é a primeira opção né, a solução definitiva Principalmente pro caso em que a empresa seja muito assim né, porque claro, é normal galera, vou falar assim pô Que nunca na sua vida você vai trabalhar um final de semana, nunca você vai ficar até mais tarde, isso é ilusão, isso é mentira, tá certo? É normal, pode ser a empresa mais tranquila do mundo e alguma vez você vai ter que fazer isso, o problema é se isso for sempre Se for sempre mano, casca fora, tá ligado? A menos que aquilo que eu falo, a menos que você esteja passando necessidade Pra que que você vai ficar numa situação dessa né Agora um outro caso é quando isso é pontual, vai, você vai, sei lá, em um ano você vai perder um feriado Ou seja, ou você vai ficar uma sexta-feira até mais tarde, vai trabalhar em um domingo Isso daí é normal, é natural, não precisa fazer nada, se for o seu caso né Acho que a vida é assim mesmo, somente a área que lida com projeto né Faz parte da vida galera, faz parte do show né Não existe almoço grátis, se você quer o negócio você tem que pagar o preço Mas você ainda numa situação dessa, você pode também usar É, mano, de argumentação né, aquela história de saber dizer não né Poxa vida, se o seu chefe te pediu uma hora extra aí Naquele final de semana que tá um solzão e você quer ir pra praia Você vai falar que não, tá certo? Hoje eu tive situação de eu estar trabalhando num lugar, na época eu tocava né Domingo, três horas da tarde, tocou o telefone e era o chefe Você acha que eu atendi? Não atendi Aí no outro dia eu fiquei sabendo que uma outra pessoa foi lá e resolveu o problema É aquela história mano, deixa pro outro, tá certo? Não fique assumindo tudo também né A gente tem que saber dizer não, isso é importante pra nossa vida, tá certo? Como um todo né, acho que a primeira coisa é assim É aquela história, pra quem não tem onde ir, qualquer lugar serve né Então se a gente não define um propósito na nossa vida, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca A gente vai acabar indo pra onde a vida levar né Deixa a vida me levar, vida leva eu Acaba caindo nessa situação né Então poxa vida, chega o final de semana, seu chefe pede pra você trabalhar Você acaba indo, quando você vai ver aquilo virou uma rotina né E você não tem tempo, a sua vida pessoal Você ganha dinheiro, mas você não tem nem tempo pra gastar aquilo com qualidade Então não vale a pena, a primeira coisa que a gente tem que ter nesse caso é clareza né Você tem que ter a clareza assim do papel do trabalho na sua vida né De porque você tá trabalhando, ter uma meta, um objetivo Acho que isso ajuda demais, principalmente controle financeiro né Porque mano, se você tem uma reserva boa de dinheiro Você não fica preocupado se vão te mandar embora Mandar embora, beleza velho, que coisa vai acontecer É que você vai ter mais tempo livre né Eu acho que esse é mais ou menos o ponto Mas isso é a base, não que vão te mandar embora também não Você tem que saber impor o seu limite né Você fala pô até aqui eu vou Beleza, agora além daqui eu não vou né E é comum galera, isso aí não é Não é nenhuma coisa assim Fora do normal né A gente tem que saber dizer não né Principalmente dizer não pra essas coisas Dizer não Porque pô, é difícil você dizer não pra uma coisa da hora assim Que você quer fazer, tá ligado É difícil mano Agora você dizer não pra uma hora extra Tipo, tem que ser fácil Porque é uma coisa que mano Como é que você vai ficar Você olha aquele solzão, previsão do tempo ali ó Trinta e poucos graus Mano, não né Porque eu gosto de sol né Pra quem não gosta de sol Sei lá, lançou um game novo Você tá louco pra zerar ele Fala, não vou trabalhar não velho Não dá Não dá Não dá É só saber dizer não né Isso é uma habilidade Que você pode De repente Se você tiver dificuldade com isso Você pode pesquisar aí Tem muitas técnicas Muitas formas de fazer isso né Mas o principal é você ter a clareza Porque a partir do momento que você tem clareza Daquilo que você quer na sua vida Daquilo que você quer se fazer E você preenche o seu tempo livre com coisas gostosas né Você entende que o trabalho Ele só serve pra você ter melhores dias de folga Pra nada além disso Fica muito mais fácil né E aí você tendo a tranquilidade Eu acho que entra um pouco em tudo Toda a estrutura né Porque uma coisa é quando você tem três filhos pra criar Seu salário mal dá pra você pagar as suas contas Você mora de aluguel Você pode ir pra rua Então você coloca uma pressão muito grande sobre você E aí você aceita qualquer coisa mesmo Agora se você já dá um direcionamento diferente pra tua vida De repente você mora com seus pais e tal Mora com a sua sogra Você não tem pressão de pagar aluguel Você não tem parcela Você não tem nada disso Você ainda tem uma reserva financeira Então você fica muito mais tranquilo na vida né A chance de você dizer sim Para um trabalho que você não quer fazer Seja ele qual for Seja a hora extra do final de semana Seja ir trabalhar num cliente longe né Que às vezes a gente De TI a gente trabalha com tecnologia Às vezes você tá trabalhando num cliente pertinho Daqui a pouco os caras querem te mandar pra um cliente Lá do outro lado da cidade Diga não né Então é uma coisa que a gente vai montando ao longo da vida A gente vai construindo E o bom é que só cabe a gente mano O poder é nosso velho A gente que escolhe o que a gente quer fazer na nossa vida E não tem problema também Trabalhar de final de semana De sábado De domingo De feriado Mano Igual um belo exemplo É quarentena de covid aí Rolou a quarentena Não dá pra você fazer nada A melhor coisa que você puder fazer É trabalhar Até Trabalhar pra caralho mano Pra ter que passar né Ainda mais a gente que gosta do que faz né Eu trabalho Foda-se Não dá pra fazer nada mesmo Aí já faz quando Quando acabar a quarentena Aí você pensa né Melhor e tal O que você vai fazer da vida Mas eu acho que esse exemplo da quarentena É perfeito né Porque assim São momentos Lembra que eu falei agora há pouco Da questão do propósito né Do que a gente quer Então Pô Se você tá numa fase da sua vida Que você quer dinheiro Você quer ganhar dinheiro mesmo E tal Você não liga de trabalhar Porque você tem algum objetivo Seja ele Comprar alguma coisa fantástica Muito cara Que você quer Ou seja Fazer um intercâmbio Uma viagem mano Eu não sei Juntar dinheiro pra parar de trabalhar Eu sei lá o que for mano Você não vai ligar De fazer hora S Trabalhar no sábado Domingo de madrugada não Ainda mais se você trabalha O que você gosta né Agora se é uma época da vida Que você já tá mais estabilizado Mais tranquilo Pra que que você vai ficar Você acabou de conhecer Aquela garota legal Você tá saindo com ela Você vai desmarcar o rolê Pra ficar trabalhando Fazendo hora extra Não né Você não pode perder O melhor da vida né Então eu acho que é um pouco Dessa consciência De saber dizer não E saber chegar Aquele momento ali Que você fala Ó mano Não, não dá Essa empresa aqui É hora extra Todo dia É trabalhar Final de semana Não tem feriado As vezes tem empresa Que não paga Nem a hora extra né Também O tal do banco de horas Então é foda mano É aquilo Uma vez ou outra Vai acontecer Durante períodos Que você esteja aí Meio Quarentena por exemplo Quarentena Se quiser que trabalhe De segunda a segunda Trabalha É um favor pra mim Trabalhar na quarentena Porque velho Não tem nada pra fazer mano Eu vou trabalhar Que o tempo passa rápido Mas é aquilo Agora quando é uma situação Que fica constante Aquilo Entra ano Sai ano É sempre feriado Trabalhando É sempre doente Tomando remédio Quando você começa Você tem que tomar remédio Pra aguentar trabalhar É hora de você mudar De empresa Você tem que sair disso daí Não vai ser fácil Ainda mais se você Vem dizendo sim Para essas horas extras Há muito tempo Na sua vida Pra você cortar Não vai dar Vai ser muito difícil Porque o pessoal Já tá esperando Que você trabalhe Daquele jeito Ainda mais se é uma empresa Que tem uma cultura Onde todo mundo Trabalha aí 200 horas 220 horas por mês Não dá velho Não tem como Você ficar num ambiente desse Você precisa cascar Fora daí o quanto antes Se você tá na área de TI Você tem essa sorte Entre aspas De trabalhar numa área Que tem emprego pra caralho Então você não Nada justifica Você ficar trabalhando Num lugar ruim Você pode simplesmente Cascar fora E aí desenvolva as habilidades Aprender a dizer não Acho que é a principal Ninguém vai te matar E muitas vezes Nem vão te demitir E nem bronca você vai levar Se você não trabalhar No final de semana Ou no feriado Porque isso daí é um extra É um a mais Às vezes você tá querendo crescer Tá querendo Promoção Essas coisas Você pode até se sujeitar A uma situação dessa Mas não por muito tempo Porque isso não é sustentável E tem mais Promoção O melhor lugar pra você ter Uma promoção É no mercado Você vai arrumar uma vaga Pra você ganhar mais E acabou Você não precisa ficar Se sujeitando a essas coisas Sendo que é uma área aquecida Então acho que é isso Dá pra dar o recado Aqui né galera Comentar um pouco Sobre esse tema Esse tema é muito legal Obrigado Humberto Por suscitar essa ideia Porque eu acho Que vale muito a pena A gente parar pra pensar Como é que pode As pessoas Duas pessoas são iguais Elas trabalham Na mesma coisa Na mesma área Talvez elas ganhem A mesma coisa E uma tá feliz Com o que ganha Tá tranquilo Tá aproveitando a vida Enquanto que a outra Tá lá reclamando Falando que ganha pouco Trabalhando de final de semana De feriado né Falando que a área é cansativa Um fala que é uma área tranquila Outro fala que é uma área Que tem pressão Que tem isso Tem aquilo É simplesmente formas De ver a vida né Ver um copo meio cheio E o copo meio vazio né Aquela história também Da sua habilidade velho De você Sei lá Vai de cada um né Peculiar de cada um Mas eu particularmente Eu acho que é uma área Que pô TI dá pra você Trabalhar de maneira Bem tranquila Somente essa questão De mudar Você pode ir mudando De empresa Até você achar uma Que esteja bem Você tá procurando Tranquilidade Mano tá cheio de projeto Aí pra você dar manutenção Eu já passei Pelo menos ó 14 anos trabalhando Acho que pelo menos Uns 4, 5 anos Eu passei Trabalhando em projetos Assim que as vezes Principalmente pra trabalhar Presencial é ruim É horrível Era onde eu menos ficava Quando era presencial né Mas as vezes Se você tem um trabalho remoto Que você só precisa Atender correções de bugs Essas coisas É a melhor coisa Pra você ficar tranquilo velho As vezes você não tem Pra fazer É muito ruim Quando você tem que ir Até a empresa Ficar lá sem fazer nada É muito ruim né Mas quando você tá Num projeto desse Trabalhando a sua casa É muito legal É muito gostoso Mas tem época Que você não quer isso também Também tem época Que você tá mais Com o sangue no olho Você quer aprender Coisa nova Fazer coisa nova Por isso que eu digo Parte de você Você tem que ver Entender qual que é Seu momento Qual que é a sua meta O que você quer E aí você ir buscando Um emprego Que te corresponda Tá certo E vai pulando De garigar Até você achar Um emprego desse A hora que você achar Você fica lá E curte Até você mudar Porque as vezes A gente muda também Tem época na vida Que a gente quer uma coisa Tem época que a gente Quer outra Então eu acho Que vai mais ou menos Por aí Beleza Então esse foi O tecnologia de quinta De hoje aqui Respondendo essa Pergunta do inscrito Eu achei maravilhosa Essa pergunta Humberto Muito obrigado né E é importante A gente pensar Sobre essas coisas E mano A habilidade que a gente Tem que ter na vida Velho Também é essencial Saber dizer não É uma coisa Que mulher bonita Aprende isso muito cedo E sabe fazer isso Tem mulher bonita Quando eu era solteiro Que me dava um fora Que era um fora Tão bem dado Assim que você fala Mano A pessoa sabe Te dizer não Ela te diz não De uma maneira Que você fala É verdade Você fica até feliz De ouvir o não né Agora tem gente Que as vezes Não sabe dizer não né Então a gente tem que Aprender a dizer o não Tem que aprender A deixar a outra Pessoa feliz Ouvindo aquele não né E faz parte As vezes não precisa nem mentir Mas as vezes precisa mentir Conta uma mentirinha Não tem problema As vezes é melhor Uma mentira Do que você Perder a sua qualidade de vida Do seu tempo A sua saúde Beleza Forte abraço Fiquem com Deus aí Até o próximo vídeo aqui Se Deus quiser E aí Tchau 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 Tchau